A menina só que ela tava marrom toda aqui. Ela tava marrom toda aqui. Hoje a gente acaba uns e meio. Jay! Se eu falo da mãe, eu tô... Você tá morre, mano? Eu só tô entregando aí. Vou tirar. Não, deixa, deixa assim, vai, deixa. A cabeça, ela tá pensando lá, não é, mano? Já tá, gente, olha. Tem 11 e meio, né? Ah, não tá bom. Ele que entra lá. Ele que entra, rapaz.